Boa tarde, sou Luiz Vinícius, acadêmico do quinto ano. Hoje apresentarei o trabalho intitulado Investigação dos Scores de Mios e Trios na Projeção de Desfechos Graves em Pacientes com Covid-19. A pandemia da Covid-19 representou um problema de escala global para a prática médica. Somente no Brasil foi responsável por cerca de 710 mil mortes, de fevereiro de 2020 a março de 2024. Nesse cenário de superlotação dos serviços de saúde, um país em desenvolvimento como o Brasil, com recursos médicos escassos, torna-se necessário reconhecer os pacientes críticos, de uma maneira a direcionar os poucos recursos a esses pacientes e auxiliar a equipe médica na sua tomada de decisões. Nesse cenário, um recurso já empregado na prática médica que pode ser utilizado para a Covid-19 são os scores de alerta precoce. Entre eles, Modified Early Warning Score, o Mios, o qual, através da pontuação da alteração dos sinais vitais, é capaz de reconhecer precocemente a deterioração clínica dos pacientes e ajudar a equipe médica na sua tomada de decisões, possibilitando, assim, a mudança da história natural da doença. O score Mios avalia a pressão arterial sistólica, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura corporal e o nível de consciência. Outro score recentemente aplicado na prática médica, o Church Early Warning Score, o TRIOS, acrescenta aos sinais vitais já avaliados ao Mios, a necessidade de suplementação de oxigênio e a idade do paciente. Quanto maior a alteração do sinal vital, maior a pontuação do score. Nesse sentido, o objetivo do nosso trabalho foi investigar a capacidade dos scores Mios e TRIOS em predizer gravidade e mortalidade nos pacientes internados com Covid-19. Foi um estudo observacional retrospectivo envolvendo os pacientes internados na enfermaria do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, de 1 de maio a 31 de dezembro de 2021. Os scores foram calculados por meio da análise dos sinais vitais dos pacientes no momento de admissão no Emílio Ribas. E as informações foram coletadas por meio da análise dos prontuários físicos dos pacientes. Os pacientes internados na enfermaria do Emílio Ribas com diagnóstico de Covid-19 confirmado pelo exame de PCR de nasofaringe foram incluídos. Pacientes menores de 18 anos em cuidados paliativos ou então que foram transferidos a Emílio Ribas foram excluídos. Valores de P menores que 0,05 foram considerados estaticamente significativos. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto Emílio Ribas. No período citado, 663 pacientes foram internados no Emílio Ribas, sendo que destes, 579 foram elegíveis para o estudo. A idade média dos pacientes estudados foi de 52,54 anos e eles demonstraram uma predominância masculina, cerca de 60,45%. A etnia predominante nos pacientes estudados foi a etnia branca, 59,07%. 70,64% dos pacientes apresentavam comorbidades, sendo que destes, 38,69% ainda apresentavam sobreposição de duas ou mais comorbidades. O tempo médio de internação para os pacientes com Covid-19 no Emílio Ribas foi 16,17 dias, com, além disso, 26,08% dos pacientes vieram a óbito. Dos pacientes internados, 71,63% necessitaram de internação em lei de terapia intensiva. Quando observada a presença de mil de admissão maior ou igual a 3, observou-se o aumento de 1,80 vezes o aumento de chances de necessitarem de UTI. Além disso, observou-se o aumento de 2,43 vezes as chances do paciente vir a óbito. Já quando analisada a presença de trio de admissão maior ou igual a 5, observou-se o aumento de 2,47 vezes o aumento de chances de necessitarem de internação em lei de terapia intensiva. Por sua vez, aumentou em 4,44 vezes as chances do paciente vir a óbito. Quando analisada a sobrevida desses pacientes pela curva de Kaplan-Meiro, foi observada uma diferença estaticamente significativa quando comparado os pacientes que apresentaram mil de admissão maior que 3 e mil de admissão menor ou igual a 3, com uma sobrevida estimada no 28º dia de 40,10% para os pacientes com mils maior que 3 e uma sobrevida estimada no 28º dia de 48,5% para os pacientes com mil de admissão menor ou igual a 3. Quando observados os pacientes de acordo com trios de admissão, também foi observada uma diferença estaticamente significativa, como a sobrevida no 28º dia de 37,5% para os pacientes com trios maior que 7 e de 49,90% para os pacientes com trios de admissão menor ou igual a 7. Os resultados apresentados são congruentes com a literatura já existente acerca do tema. Algum etol estudou os scores mils e trios na predição de mortalidade em 28 dias. Através da análise de curva Roque, observou-se que score mils com ponto de corte de 1,5% apresenta sensibilidade de 63,2% e especificidade de 87,2%. Além disso, score trios com ponto de corte de 5,5% apresenta uma sensibilidade de 77,2% e uma especificidade de 67,7%. Já ali, etol estudou o score mils e trios na predição de mortalidade em 30 dias. Através da análise de curva Roque, na comparação da área sobre a curva dos scores mils e trios, observou-se que o score trios apresenta uma capacidade prognóstica quando pensada a mortalidade em 30 dias superior ao score trios. Nesse sentido, podemos concluir que os scores mils e trios apresentaram capacidade preditiva em reconhecer os pacientes críticos no momento de admissão na Emílio Ribas. A implementação dessas ferramentas garantem à equipe médica a possibilidade de manejar os recursos de uma maneira rápida e efetiva, assegurando assim o diagnóstico precoce da deteriorização clínica dos pacientes. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Eu preciso avisar que nós não vamos abrir debate para o teu trabalho, exatamente por conta do avançado da hora e do atraso que a gente pegou a sessão também. Então, mas eu agradeço, bom trabalho, e a gente vai fazer a avaliação de qualquer forma e fica à disposição para discutir. Obrigado, gente. Uma boa tarde.